Com uma representação parlamentar como obtida, importa saber o que conta o Governo e o que deve alcançar. Conta com o apoio solidário e cooperante do Presidente da República, que aliás nunca o regateou ao seu antecessório. Mas não conta com o apoio maioritário na Assembleia da República e tem de o construir com convergências mais prováveis em questões de regime, política externa, de defesa europeia, financeira das profissões internacionais ou de compromissos eleitorais semelhantes. Para convergências menos prováveis, noutros domínios, o diálogo tem de ser muito mais aturado e muito mais exigente. Para decisões como reformas estruturais ou orçamentos de Estado, essa exigência é ainda de mais largo fogo. Conta para tudo isso de um apoio popular, que lhe deu a vitória, mas para o qual terá de conquistar muito mais portugueses. Ou porque próximos das ideias, ou porque convencidos do trabalho que faz, merece esse apoio alargado. Um clássico, Frei Manuel Bernardes, escrevia no final do século XVII, uma obra intitulada de O Pão Partido em Pequeninos. Aplicável a esta situação, significa, parte-se um problema em vários mais pequenos e resolve-se um a um, sem perder a vista do todo, com paciência, sem elevar expectativas ou criar ambições ilusórias.